bom dia pessoal tudo bem carlos correia da visão custam eu venho hoje com dicas da visão eu vou mostrar como fazer uma regulagem de gatilho também vamos lá então tenho aqui um gatilho regulável a visão custam gatilho com esfera nós temos a regulagem de parafuso essa de baixo aqui que é padrão na maioria dos gatilhos este fim a esse essa regulagem ela serve pra tirar o curso posterior ao disparo a um fim de curso depois que disparou aonde que o gatilho vai parar a então você vai estar vendo ali que o parafuso vai saindo esse parafuso ele bate no aumento no botão liberador do carregador ele bate ali dentro troca no botão se eu for apertando esse parafuso pra dentro vai chegar uma hora que não vai disparar tá então até nessa faz parte da regulagem você chegar nesse ponto e depois voltar ele até chegar no no vamos assim na folga é que é muito pessoal isso certo você pode querer um gatilho com com pouca preparação de curso aí pouca folga para trás ou maior aqui eu tenho uma outra regulagem a que é esse cortezinho aqui que vai fazer que vai fazer a regulagem anterior ao disparo né essa regulagem aqui ó ó esse aqui até eu deixei ele tá até com uma folga aqui excessiva né porque ele tá zero ali tá então como se faz bom é quando com a arma desmontada é mais fácil mas eu vou mostrar a maneira sem desmontar totalmente a arma tá então você vai ter que ir empurrando essa chapinha pra frente quanto mais empurrar menos folga a gente vai ter anterior ao disparo tá então vamos montar aqui ó vou tirar o botão liberador também chavezinha m2 a do gatilho não esse aqui é m2 e meio do gatilho é um e meio tá tirei aqui ó bom para tirar o botão liberador muitas pessoas pensam que isso aqui é um parafuso mas não é ele tem uma chaveta ali dentro e ele sai com o botão levemente né ó eu posso ir forçando ele um pouquinho e vou apertando o botão a chaveta vai entrar aqui tá ó esse aqui foi o movimento ó eu fico forçando ela vai entrar ali e eu tirei o botão liberador pois bem pois bem tá primeiro eu vou ter que regular essa parte do antecurso aqui porque eu preciso puxar o gatilho todo para trás né pra gente chegar lá ó tá focando bem ali então então eu vou entrar com a minha chavinha aqui e vou empurrar vou empurrar pra frente ó eu empurrei pra frente ainda tem uma folguinha ó vou ter que empurrar mais tem uma manha que tá pra fazer ó você vai empurrar um pouquinho e daí você vai botar a chavinha aqui no meio e vai fazer assim ó ó isso aqui ó né faz uma alavanca com ela ó tirei a folga tá eu gosto de uma preparação mínima antes do disparo tá essa preparaçãozinha daí regula a pressão na mola tripse outra hora a gente fala sobre isso então eu já tenho aqui um gatilho uma preparação bem boa conjunto aqui a visão custom tá bem levinho tá agora eu tenho que colocar novamente o botão no lugar mesma coisa olha vou porque aqui dentro tem um rasguinho ó eu tenho que fazer aquela chavetinha entrar dentro daquele rasguinho ali tá então põe o botão no lugar tá então ó agora disparou só que o gatilho tá indo lá no fundo ó tá importante tá pessoal muito importante tá o gatilho é de alumínio parafuso é de aço então esse parafuso ele tem que ter uma interferência aqui às vezes ele perde essa interferência eu peguei um que tá bem leve aqui é porque a gente vai usar uma colinha aqui tá nós vamos então ele anti horário ele abre tá anti horário eu olhando de frente aqui tá eu vou colocando ele aqui e vou abrindo tá eu vou abrir ele um pouco para que ele saia um pouquinho para fora aqui e eu possa colocar uma gotinha de cola ali uma trava química de médio torque ou baixo torque tá pode ser de baixo torque essa aqui é de baixo torque ó tá eu vou botar uma gotinha de cola ali ó tá tá frio aqui hoje a cola deu uma endurecidinha ó depois eu tiro o excesso tá então agora eu vou ir regulando o parafusinho ó então eu mudei até a posição aqui para vocês enxergarem melhor tá pode ser por esse lado aqui também não tem problema nenhum eu vou enfiar a chavinha naquele furo maior do gatilho né no parafuso ali e nós vamos rodar parafuso entrando quando ele entrar ele está praticamente todo para dentro aqui né tem que cuidar para não derramar essa cola aqui no trilho do gatilho tá senão depois ele não vai funcionar pode ser um cotonete pode ser um paninho tá eu vou tirar o excesso né agora dá para enxergar o parafuso tá bem aqui por dentro eu posso perceber aonde que tem a ponta do parafuso lá então ó ele foi ainda disparou não aconselho bater nunca o cão sem o ferrolho em cima como eu fiz agora tá pode quebrar pode trincar então eu vou mostrar para vocês aqui como ele vai passar tá e vai travar ó travou tá outra maneira que eu tenho de colocar essa cola mas é mais arriscada seria aqui por dentro botar uma gotinha se ele já está regulado e mas é mais eu prefiro tirar o parafuso abrir ele botar aquela colinha tá então agora a gente vai puxar o parafuso um pouquinho ó ainda não disparou ó ó disparou tá então vamos ver aqui ó ó nós temos uma marquinha no pino elástico que prende a haste ali ó ele disparou e tá entrando praticamente um milímetro para dentro tá aqui ó Temos aqui o pino elástico Ele começou no início do pino elástico Um pouquinho mais ali Disparou, entrou Não sei se dá um milímetro Eu vou abrir um pouquinho Porque eu acho que Esse fim de curso Ele pode ficar um pouquinho maior É mais confortável Isso aí Fez bem Então Meu gatilho está funcionando Tem um cursinho de preparação Aqui Está disparando Tem um curso posterior também Vou botar de volta O momento do botoliberador Esse aqui é um redondo Poderia ser um estendido Essa arma é do nosso amigo Gilmar Lá de Eric Kims Ficou muito bonito Está faltando o funil ainda Ela está em montagem Eu peguei emprestado Está Gilmar A gente acerta Vou botar o ferroiro Montar aqui Está aí Gatilho Regulado Essa cola seca rapidinho Mais um minutinho Posso passar mais um pouquinho Ficou uma gotinha Tem que cuidar Como eu falei Para não entrar no trilho Embaixo Isso aí Alívio de peso Diferente Bacana Ficou bacana Tala de alumínio Alça e massa Alça fixa Conjunto visão Apoio de dedo E é isso aí pessoal Em seguida Nós vamos ter mais dicas Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Da dicas da visão Faremos mais vídeos E não esqueça De se inscrever no canal No Instagram Facebook Olhar as nossas novidades Que serão Teremos bastante novidades Esse ano Está bem? Dê a sua opinião Do nosso vídeo Dicas da visão Um abraço a todos Dicas da visão Tchau 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 Tchau